Agora, se você caminhasse até ele e ele estivesse com esse terno que ele me deu, e você dissesse, Jesus, podes me curar? Sabe o que ele lhe diria? Bem, meu filho, já fiz isso. Ele não pode fazê-lo novamente. Se você foi redimido da loja de penhores, como pode ser redimido pela segunda vez? Ele tirou você. Ele foi ferido por causa das suas transgressões e pelas suas pisaduras você foi sanado. Está vendo o que quero dizer? Sua cura já está concluída. Sua salvação está concluída. A única coisa que você tem a fazer é só recebê-la. Que diferença faz quem impõe as mãos sobre você? O que faz isto, aquilo ou aquilo mais? Em todo lugar em que você estiver, somente creia. É só isso. Receba. É Deus que tem que dar isso a você.